Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, eu sou o Furnier e o vídeo de hoje é pra mostrar tudo sobre os zombies de Black Ops Cold War. Mas antes quero convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixe o like nesse vídeo que ajuda pra caramba. E também, muito obrigado a galera que se tornou membro, isso ajuda muito a continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês aqui. E claro né mano, eu queria agradecer demais vocês porque ontem a gente pegou 30 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. Então sejam bem-vindos também os que vão se inscrever, então gente, brigadão, tamo junto demais. E o vídeo especial tá pra chegar, aguardem um pouquinho, antes de Cold War eu trago esse vídeo só pra vocês. Sem mais aulações, bora falar sobre todas as notícias dos zombies aí. E seguinte mano, o link da fonte onde eu peguei todas as informações pra esse vídeo tá aqui na descrição caso você queira tirar alguma dúvida sobre algo que eu falar nesse vídeo. E bom, eles falaram uma introdução bem breve dos zombies e ela diz o seguinte. Em duas semanas os fãs de zombies ao redor do mundo colocarão as mãos do primeiro capítulo da história Dark Yether em Dice Machine no dia 13 de novembro. E eu comprimei no meu PS4 e sim mano, por volta da 1 hora da manhã até 2 horas da manhã a gente tenha o lançamento do Black Ops Cold War e claro dos zombies no dia 13 de novembro. Vai sair numa quinta-feira, se eu não me engano, de quinta pra sexta, alguma coisa assim. Já em seguida eles disseram que na revelação dos zombies oficial que houve em setembro, expusemos todas as maneiras como estamos tratando os elementos clássicos da jogabilidade de zombies. Eles voltaram com a máquina de back-a-punch, com as armas da parede, com a mystery box, com os jingles dos perks, os perks originais e a famosa Ray Guns, como nós já vimos. Até mesmo as Wonder Weapons e outras mecânicas que nós já vimos na revelação. E dizem eles que essas novas inovações que eles irão acrescentar são para que o jogo tenha aí uma experiência ainda mais atraente para todos aqueles que já jogam e para todos aqueles que ainda irão jogar o modo zombie. E eles dizem também que sabem que nós temos dúvidas sobre tudo isso, como realmente vai funcionar o jogo e felizmente conhecemos algumas pessoas em algum determinado departamento de design zombies que podem ajudar com isso. E é nesse momento que nós começamos a falar sobre tudo que vazou de zombies do Black Ops Cold War. E pra começar nós vamos falar sobre os perks e os níveis de habilidade. Logo de cara eles já introduziram pra gente 6 perks que nós teremos no lançamento. Esses perks são JuggerNog, Quick Revive, Speed Cola, Stamming Up, Deadshot, Daiquiri e o novo perk Elemental Pop. Bom, quando a gente tem a visão dos perks, a gente tem a visão que você inicia seu jogo, compra seu perk e tá tudo tranquilo. Pra Cold War vai ser diferente, você vai ter os perks, não importa se você começou hoje, vai começar amanhã. Quando você começar, os perks vão estar nos mapas, porém você tem níveis pra esses perks. Se você não para os níveis, você vai ter, por exemplo, um JuggerNog muito fraquinho. Caso você suba o nível do seu JuggerNog, você vai ter um JuggerNog mega poderoso. Isso vale pra todos os perks e logo de cara eles introduzem o que cada um faz nessa versão base. O JuggerNog aumenta o máximo da sua vida em 50. Caso você aí tome 50 de dano quando um zumbit bate, você vai conseguir mais 50 se você pegar o JuggerNog no nível base. O Quick Revive reduz o tempo pra você regenerar a sua saúde em até 50%. E também, como nós já conhecemos, ele faz com que você revive o seu parceiro mais rápido, também numa velocidade de 50%. O Speed Cola aumenta a sua velocidade de recarga de qualquer arma em 15% na versão base. Já o Stammer Up aumenta a velocidade na sua corrida, quando você tá correndo, como nós também já estamos acostumados. O Dead Short da Iquiri, ele faz com que quando você mire um zumbi, a mira seja elevada para um ponto crítico, no caso a cabeça, onde seria o ponto mais fraco deste zumbi. Fazendo com que você tenha mais facilidade pra matar e também remove a oscilação do seu personagem, quando você tá mirando. Teoricamente, a gente pode imaginar aqui que vai ser reduzido o nosso recoil das nossas armas. E finalmente chegamos ao Elemental Pop, que é o novo perk. Esse perk, ele basicamente diz que cada bala que você utiliza pode aplicar um efeito no zumbi. No caso, o que seria isso? Os pack-a-punches especiais de Black Ops 3 e de Black Ops 4. A gente tava acostumado muito com o fio morto, com o virado, o alto forne e esses pack-a-punches especiais dentro das nossas armas, quando nós fazemos o pack-a-punch. No caso agora, aparentemente não vai mais ter no pack-a-punch, e sim nesse perk Elemental Pop. E esse que pode ser um dos melhores perks, e eu já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Pra vocês conseguirem upar os seus perks, é bem simples. Vocês vão precisar dos cristais de Aetron Cruz, mano. Eu acho que assim se pronuncia. Você vai estar conseguindo esses cristais quando você estiver jogando as suas partidas, alcançar um round específico, talvez concluir alguns desafios, e até mesmo conseguir fazer a extração, que é teoricamente como eles já disseram pra gente, é quando você tá jogando a sua partida, chama um helicóptero, esse helicóptero te salva e você consegue alguns cristais extras, talvez, eu acredito que seja assim quando você consiga. Esse cristal vai ser como uma moeda de troca pra você conseguir upar os tias dos seus perks. Eu achei bem legal e bem interessante, porque te instiga a jogar o jogo pra poder melhorar cada vez mais cada um dos seus perks. Vamos falar um pouco mais agora sobre o novo perk, né, o Elemental Pop, e aqui já explica a questão dos níveis, dos tier. É o seguinte, Elemental Pop, quando você compra ele basicão, ele tá bem fraquinho, por quê? Em algumas vezes com que você atira com a sua arma, é gerado um efeito aleatório especial nos zumbis. No caso você atirou, pode ser que venha um virado, pode ser que venha um fio morto, pode ser que venha um alto forno. E lembrando, pode ser que esses nomes que eu estou citando, não sejam eles que serão para Cold War. Eu estou falando eles apenas pra que vocês lembrem do Black Ops 3 e possam fazer uma boa referência e possam entender melhor como vai funcionar. Voltando aqui, no nível 1 você tem uma leve aumento, onde você tem uma pequena chance de aumentar a velocidade, o que esse efeito que você vai atirar no zumbi aumente e possa te ajudar bastante. Já no nível 2, reduz o tempo da recarga da munição. No caso, você vai reduzir o tempo com que você vai ativar o tal efeito especial do Elemental Pop. Já no Tier 3, que é o mais forte de todos e realmente ele se torna muito forte, você consegue selecionar qual nível especial você quer. No caso, eu quero só o fio morto, eu não quero esse virado agora pra estratégia que eu vou usar, eu quero só o fio morto. Você consegue, no Tier 3, deixar só o fio morto fixado pra quando você atirar, você conseguir, além de a velocidade com que você atira, e o efeito funciona, fique aumentada, você também consegue fixar um efeito da sua escolha. E eles dizem, e confirmam aqui também, pra gente não se preocupar, porque novos perks serão adicionados conforme as seasons irão passando. Então, logo de cara nós temos 6, mas futuramente nós teremos mais e mais perks que serão adicionados. Não é falado se vai ser perks que já existiram ou novos perks. Mano, legal também de falar é que não tem mais limite de perks, nós vamos poder comprar mais do que 4 perks, está confirmado isso pra este COD. Agora vamos falar sobre as armas e elas que tem as suas raridades modificadas. E sim, como é em Fortnite e em outros vários jogos, nós temos a questão da raridade de cada arma, fazendo com que você tenha vários níveis. Em Black Ops Cold War, Zombies será assim também. Independente se for na Mystery Box ou nas armas de parede. Isso eu falo exclusivamente pras armas que não são Wonder Weapons. Eu acredito que as Wonder Weapons em específico serão armas lendárias em seu padrão. Mas nós precisamos ainda ver, isso não foi confirmado. A princípio eles dizem que nós teremos 5 níveis de raridade. Esses níveis são comum, incomum, raro, épico e lendário como o mais top. Cada nível aumenta o dano causado pelas armas e também em determinar quantos acessórios virão nela. Os acessórios no caso são os Attachments e eu não sei ainda como isso vai funcionar. Por que eu tô dizendo isso? Quando você tá lá no seu lobby, no seu game, você consegue ter um arsenal de armas onde você consegue equipar os Attachments que você gosta ou esses Attachments serão definidos pelo jogo na hora que você vai jogar. Eu acredito que não, acredito que talvez você consiga configurar e dentro do jogo eles vão te liberar apenas 2 Attachments caso você pegue a versão em comum, onde você consegue 2 Attachments na sua arma e também 50% a mais do dano da versão comum. Então isso é bem interessante porque a gente traz uma diversidade agora nas armas da caixa. não é só tirar, por exemplo, uma Ray Gun comum, você pode tirar uma Ray Gun lendária que terá, por exemplo, muito mais dano. No caso aqui eles dizem que as armas lendárias, todas elas terão 300% de dano a mais, além de 8 Attachments na sua arma. Isso realmente torna qualquer arma absurdamente forte. Sem contar que ainda nós não sabemos como irá funcionar o Pack-a-Punch. Outra coisa interessante também. Voltando a essa questão das armas, é bem interessante falar que uma coisa que eles bateram muito na tecla é fazer com que a Mystery Box e as armas da parede, independente de quais são, sejam mais utilizadas e você possa fazer mais estratégias diversas dentro do seu jogo. Você não se prender apenas a pegar uma arma na caixa conhecida como Wonder Apple, mas você poder pegar outras armas que podem ser muito boas. E legal também é que vai ficar mais difícil de você tirar armas lendárias ou até mesmo Wonder Apples no início das partidas. Caso você comece a jogar, você vai lá na caixa várias e várias vezes, fica tranquilo, mano. As armas mais tops podem vir, mas a porcentagem delas virem serão muito menores caso você tente pegar elas em rounds mais altos. Isso torna com que você possa evoluir o seu armamento frequentemente indo na caixa conforme os rounds vão subindo. Trazendo assim uma nova forma de jogo e que eu achei muito interessante. Legal citar também é que na Mystery Box agora não viram apenas armas ou no apples, mas sim equipamentos dos zombies, onde você pode encontrar raridades também diferenciadas. Talvez você pode encontrar ali a Sentinela, a Máquina de Guerra ou até mesmo o próprio Shopper Gunner. Com isso nós temos a confirmação que ele vai estar dentro do modo, mas você precisa tirar ele na caixa, talvez você tire apenas uma vez e você possa chamar o seu Shopper Gunner. Ele também vai rodar dentro da caixa. É falado aqui também sobre os loadouts personalizados. No caso, nós teremos uma unificação de progressão, tanto no multijogador com os zombies. No caso, você vai upar nos zombies e vai contar para o multiplayer e o multiplayer para com os zombies. Com isso vocês conseguem ter muitos itens personalizados dos zombies para o multiplayer e do multiplayer para os zombies, trazendo tudo isso em um só. Isso é bem interessante, você pode customizar suas armas para poder utilizar tanto em um como no outro. Isso também é legal falar sobre a arma inicial. Muito foi discutido sobre qual arma nós iríamos iniciar nossa partida e aqui eles deixam bem claro que é da nossa escolha. Essa arma, independente do qual nós escolhermos, o nível dela será comum e caso você queira, você pode estar melhorando conforme você vai jogando. Mas, obviamente, também você escolheu a arma e nos primeiros rounds você vai precisar melhorar, comprar outras armas porque ela já vai se tornar bem fraca para que você consiga manter ela só se você for melhorando ela. Também é dito que caso você seja um fã muito raiz dos zombies, você pode continuar usando a M1911 se caso for a sua diversão. Então é bem legal para todo mundo que gosta da famosa Mustang SL M1911, vocês podem utilizar ela sim como sua arma inicial. E aí conforme você vai abrindo portas, evoluindo no seu jogo, você pode comprar armas melhores. A próxima revelação é super interessante e tem a ver com muita coisa dos zombies. Ela é considerada dos upgrades de campo. Esse que seria talvez o especialista dos nossos zombies. Ele você consegue configurar antes da sua partida iniciar e assim como nós teremos no multiplayer, nós teremos nos zombies. Porém, para os zombies será modificado conforme o jogo funciona, conforme é o próprio zombies, nós teremos algumas especialidades. Também é dito que possivelmente no futuro nós tenhamos novos upgrades de campo para que a gente possa adicionar mais e mais especialistas dentro da sua partida. Deixo bem claro que eu estou citando especialistas para que vocês entendam melhor, mas não é nenhum momento dito que será como era o especialista. Seguinte pessoal, o primeiro que nós temos é o Frost Blast. Esse ele cria uma rajada de gelo que causa dano de gelo e retarda os inimigos pegos dentro dela. Inimigos com lentidão recebem um dano adicional. Então basicamente os zumbis que se aproximarem, você consegue ele causar uma lentidão e causa mais dano nos zumbis que estão lentos por conta desse gelo. Aura de cura convoca feixes de energia sobre você e seus aliados para recuperar a sua saúde instantânea. Então isso é bem legal com onde você consegue camperar e fazer com que todo mundo consiga recuperar mais vida naquele momento que você ativa esse especial. O próximo Energy Mine, ele cria uma mina de pura energia que detona na proximidade de inimigos, causando dano explosivo. Em seguida nós temos o Ring of Fire. Ele cria um anel de fogo que aumenta o dano para você e todos os seus parceiros. Inimigos normais que entram ganham um efeito de dano causado pelo fogo desse anel que dura 15 segundos. Possivelmente a gente tem aí uma coisa muito parecida até mesmo com o Napalm Zombie e é interessante com que ele fala que inimigos normais, no caso apenas zumbis, iriam tomar dano para esse especial. Talvez aí um boss não tome dano para ele. O próximo é o Eater Sound. Ele faz com que você fique na fase do Dark Eater por 5 segundos, ficando oculto na detecção de inimigos. Esse basicamente faz com que você tenha ali um zombie blood e você consiga ficar invisível por 5 segundos a todos os zumbis e todos os seus inimigos na partida. É interessante porque eles falam que todas essas especiais foram inspiradas nas Gobble Guns, nos Elixires e até mesmo em alguns perks que nós já tivemos nos zumbis. Possivelmente dizendo que não teremos mais Gobble Guns e nem Elixires para esse novo modo zumbis. Como eu disse, não é especificado se é especialista, mas também não é especificado se é Gobble Guns e Elixires. É uma coisa nova que nós teremos aí como upgrades de campo e nós teremos dentro dos zumbis, basicamente simplificando toda aquela história de Gobble Guns, chicletes e tudo mais, onde nós temos nos codes anteriores. Isso é bem interessante, veremos como vai funcionar. Uma coisa interessante também foi falada é sobre os escudos, que a gente já estava acostumado a usar desde Black Ops 2. Você vai lá, monta seu escudo e você consegue proteger geralmente as suas costas. Para Cold War nós não teremos o escudo tradicional, e sim um novo escudo que te dá uma proteção de 360. Sim, 360 graus do seu corpo. Você não vai tomar dano nem da frente, nem de trás, nem do lado. Isso é a proteção desse novo escudo. Porém, para você conseguir ele, você precisa de uma moeda conhecida como salvage. Não dá para saber ainda se é uma moeda específica que você consegue jogando no seu menu ou até mesmo os próprios pontos na sua partida. E esses pontos estão sendo nomeados aqui como salvage, né? Mas esse escudo tem uma durabilidade limitada, ele pode quebrar, e você precisa estar sempre comprando, melhorando ele. A forma como assim era no Black Ops 4, você tinha ali o Carpter como um drop que fazia você recuperar 100% da vida do seu escudo. Aqui no Cold War será da mesma forma. O Carpter agora se torna um drop ainda mais útil, porque ele consegue recuperar toda a vida do seu escudo, tornando você ainda mais forte. Lembrando que esse escudo entrará como vida além do seu Jugger Nog, tornando você mais forte e eficiente para rounds mais altos. Lembrando também que ele não tem apenas um nível. Sim, ele tem dois níveis onde você consegue deixar ele ainda mais forte e aumentar o seu dano e também sua durabilidade, tornando o escudo bem mais forte do que nós já tivemos nos outros Codes anteriores. Finalmente chegamos neles, os Scores Tricks. E para os homens eles vão voltar sim, e agora de uma forma um pouco diferente. Nós teremos os Scores Tricks aí dentro da Mystery Box, e esses Scores Tricks serão os seguintes, cinco deles irão aparecer, chamando-se Arco de Combate, Torre de Sentinela, Máquina de Guerra, Chopper Gunner, e o Alto Reviver. Nós podemos tirar eles dentro da Mystery Box, trazendo com que nós possamos ter uma certa raridade ou não. Não é informado se nós tiramos ele na caixa e nós podemos ficar a partida toda com eles ou apenas no momento que nós quisermos utilizar um desses Scores Tricks. Eles também são considerados como suportes da sua gameplay e muito importante de observar é falar do Chopper Gunner. E você precisa controlar ele manualmente, então você não consegue jogar o seu jogo, fugir dos zumbis, enquanto você controla o seu Chopper Gunner. Para isso eles trouxeram uma forma bem legal que você fica imune aos zumbis no momento que você for utilizar qualquer dos seus Scores Tricks para dentro dos ombros, fazendo com que você possa fazer tanto no solo quanto no co-op ou tanto em uma situação de risco. Poder utilizar tanto o suporte como o Scores Tricks para você poder matar os zumbis nas suas partidas. E para encerrar, nós temos um último ponto super interessante falando do objetivo. Quando você está jogando a sua partida e você não quer morrer, você não precisa, agora você pode chamar um helicóptero e ele vai vir resgatar você e seus parceiros ou apenas você, caso você esteja jogando solo, para vocês fugirem do mapa. Isso é muito importante para esses zumbis porque ele vai te dar muito mais XP e alguns itens com os cristais ou até mesmo os salvages para você conseguir upar os seus perks e melhorar as coisas dentro da sua conta. Isso é bem legal e te traz um objetivo. Lembrando que para você chamar esse helicóptero não é toda hora, mas sim em rounds específicos. Começando no round 10, você pode chamar o helicóptero e a partir disso, de 5 em 5 rodadas, você pode estar chamando o helicóptero. Caso você jogue o up, você precisa com que todos os seus amigos aceitem chamar o helicóptero para que ele venha resgatar todos vocês. Fazendo com que, nesse momento que vocês chamam o helicóptero, todo round é paralisado e começa a vir um número absurdo de zumbis naquele último momento até que vocês cheguem em um ponto específico do mapa e vocês precisam chegar lá vivos para que vocês sejam resgatados e assim então encerrem a sua partida conseguindo mais bônus de XP, talvez aí algum carlingard específico, ganhe mais cristais e você consegue até mesmo aí ter um novo objetivo. Além de você só sobreviver, você pode concluir dessa forma a sua partida. Não sei como isso vai funcionar em relação aos easter eggs. E por último, eles citaram como especial de Halloween, nós não iríamos ficar de mãos atadas, e eles trouxeram a música tema do zumbis de Black Ops Cold War. Então fica com essa música aí, mano. Obrigadão pela força. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like. Vejo vocês hoje na live, meia-noite. Tamo junto, tudo na descrição. Valeu, falou, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho